Fala pessoal, tudo bem com vocês gente? Olha só onde nós estamos pessoal. Gente, conforme eu falei para vocês que a gente estava indo lá em Adrianops, a gente ia lá em Adrianops hoje. Então eu já estou a caminho de Adrianops e olha só a gente está iniciando aqui um vídeo para vocês acompanharem aí essa viagem com a gente, para vocês virem com a gente nesta viagem. E o nosso primeiro desafio aqui é passar por uma balsa, que é manual gente. A balsa aqui ela fica ou para o lado de lá ou para o lado de cá. Então quando a gente chega, ô Nilton, quando a gente chega aqui e a balsa está para cá, como que funciona? Quando ela está para lá quer dizer? Tem um bote. Ah, tem que passar no bote. Daí vai lá buscar a balsa. Vai buscar a balsa e ele fica na corda. Ah, entendi. Ah, aquele ali é com carretilha também. Entendi. Olha só gente, eu estou indo aqui, graças a Deus a gente tem amigos na região, a gente tem pessoas, companheiros que sempre estão aí, tipo disposto a... Quando a gente precisa as pessoas nos atendem, então a gente é muito grato por isso. A gente tem amizade hoje em dia é muito importante, né Nilton? Eu estou aqui com o Nilton, vamos... O Nilton está preparando aqui para passar a balsa e a gente vai deixar... Ô Nilton, vai precisar de ajuda aí, tem que empurrar? Olha lá gente, tem que empurrar gente, tem que empurrar. Vamos ver aqui, como é que faz? Fazer força. Ô rapaz, tem que fazer força. Olha lá, gente, tem que fazer força o negócio aqui gente. Meu Deus do céu. E se for a gente ficar, Nilton? Pode ir. Gente do céu, tem que pegar no tranco aqui o negócio. Olha lá, olha o motor aqui, como é que é ali, gente, como é que funciona. Vou mostrar para vocês aqui o passo a passo, esse aqui vai ser um vídeo bem diferenciado para vocês aí gente, que estão acostumados a nos acompanhar no canal. Então, como eu estava falando, aqui está o Nilton. Nilton, dá um alô aí. Aqui, olha, esse é o nosso amigo Nilton, mora no Córrego do Franco, em uma comunidade vizinha à nossa, mais para baixo e mais próximo de Barra do Turmo. Comunidade quilombola, Córrego do Franco. Olha lá, é dos dois lados que tem que ir. Como que é, Nilton? Precisa de ajuda? Hã? Tá de boa. Precisa de ajuda? E eu ajudo o quê? Me fala o que tem que fazer que a gente vai... Agora tem que deixar correnteza aqui, né? Ah, é? Ah, olha aí gente, me explica aqui Nilton, como você que já é acostumado a passar aqui, como que é o negócio que funciona aqui? Então, está vendo o centro do cabo lá? Aham. Tem a carretilha. Olha lá gente, tem a carretilha lá. Se você vai para lá, você tem que jogar a corda para aquele lado. E aí ela está lá. Ela tem que acompanhar o fluxo da correnteza do rio. Se você está passando de lá para cá, você tem que mudar aquela corda para o lado de cá, para você ir para lá. E daí joga isso aqui lá para frente. Tem todo um esquema aqui, um negócio aqui para poder... Gente, se eu estivesse vindo sozinho aqui pela primeira vez, eu ia chegar aqui e ia ficar esperando o motor ligar. Não sabia não, gente. Primeira vez de estar passando aqui nessa balsa. Esta balsa aqui é a balsa da Zandorinha, Nilton. Fala. Isso. Aqui é a balsa da Zandorinha. E aqui para o lado de cá está... Ali ainda é Barra do Turvo, né? Ou já é... Não, já é Iporanga. Já é Iporanga, já. Então aqui para o lado de cá está o estado de São Paulo, para trás. E a gente está indo para o estado do Paraná, que é município de Adrianópolis. Barra do Turvo já ficou para cima e aqui embaixo já é Iporanga, município de Iporanga. Então a gente está indo lá em Adrianópolis, pessoal. Vamos ver o que a gente consegue resolver lá em Adrianópolis. A princípio eu estou indo na escura, mas eu tenho que ir mesmo para resolver algumas coisas, algumas questões, levar notas de produtor rural lá e ver algumas outras questões que é bem distante de onde a gente está. Uma das dificuldades de a gente ser atendido aqui na nossa região é essa, pessoal. Que a gente está bem distante aqui do centro da cidade, digamos assim. 150 quilômetros. 150? 150 quilômetros do centro da cidade. E isso dificulta bastante porque tem que fazer uma volta gigante. e o tempo que a gente demora para chegar até lá em Adrianópolis também é muito longo devido às estradas, que são estradas rurais e estradas de chão. Quantas horas, Newton? Por aqui, que a gente está pegando um atalho, média de duas horas, duas horas e meia. Duas horas e meia por aqui. Se fosse fazer a volta por Apiaí? Quatro horas e meia, cinco horas. Quatro horas e meia a cinco horas para fazer a volta lá por Apiaí, gente. É bem longe. É um trajeto bem complicado, muito demorado. Estradas rurais, estradas rurais todos sabem que não são aquelas estradas que a gente dá para andar, né? Então a gente tem que ir com calma, tem que ir devagar. Principalmente carro baixo, né? Mas estamos indo lá, gente. O Newton também tem alguma coisa para resolver lá em Adrianópolis. A gente conversou com ele, ele vai aproveitar a viagem. Está resolvendo alguma coisa lá. E a gente também vai estar indo lá para resolver algumas questõezinhas aí, pessoal. Vamos ver o que vai se suceder por lá. Vamos ver quem que a gente encontra lá em Adrianópolis. E vamos nessa, né, gente? Vamos nessa expectativa aí. Torcendo que dê tudo certo. A balsa já está chegando ali. Já passamos de lá. Do outro lado para cá. E agora, Newton, o que a gente faz ali? Vamos aportar e amarrar. Olha, ali o motor é o braço, gente. O motor ali é o braço. Agora vamos lá amarrar. É tipo como se fosse um navio, né? Passando lá. Agora amarrar ali. Gente, sinceramente eu não tinha passado aqui não. Eu não saberia como guiar esse negócio não. Ainda bem que a primeira vez que eu estou passando, estou passando junto com alguém que sabe, né? Que entende. Agora ele vai amarrar lá e aqui vai tirar o carro. Vai estar tirando o carro para lá, certo? Então é interessante, gente. É um negócio bem assim. Uma engenhoca bem interessante. Isso aqui já ajudaria lá no Correio do Franco também, né, Newton? Então, pessoal, lá no Correio do Franco, região quilombola onde o Newton mora, é nessa situação aqui. Ele mora para o lado de Adrianopos, para o lado de Laibarra do Turbo. E o único acesso que eles têm é uma passarela a pé, que eles passam a pé e de moto, né, Newton? De moto. E não tem também o acesso a veículo na comunidade deles. E é uma coisa também que... Também vem lutando por isso, né, Newton? Bastante tempo, né? Faz hora que a gente está pedindo uma ponte. Bastante tempo. O Newton, gente, eu acabei esquecendo de apresentar ele. Você é presidente da associação de quilombola na sua comunidade, né, Newton? Sim. O Newton, ele é bastante conhecido, bastante influente também com o pessoal, com os deputados, né? Fala agora um pouco aqui, Newton, para aproveitar. Vamos pegar essa parte da paisagem atrás lá, para não ser mais bonito, né? Acho que nem que o Photoshop resolve. Então, a gente tem uma luta já de anos que a gente vem, Jusso, procurando benfeitoria para o nosso povo. É indiferente de ser quilombola ou não quilombola, mas quem está na comunidade, no entorno, a gente quer a melhoria de todos. A gente vem fazendo uma discussão em busca de recursos mesmo, junto com tanto deputados do Paraná, quanto deputados da Margem Paulista, para fazer uma parceria e a gente ter recursos para a construção da ponte. Como é uma ponte interestadual, tem que ser os dois estados. Então, nessa luta. Rapaz do céu, que está difícil. Está difícil. Quanto mais a gente conversa... A balsa, vocês cogitaram a ideia já de balsa também, não foi aprovada, o que aconteceu? Na realidade, a gente tinha uma balsa lá. Só que essa balsa, com o passar dos anos, nem energia elétrica ainda tinha na comunidade. Por falta de solda, que era batelões ainda, ela acabou afundando. Era diferente... Essa daqui são dois batelões, a outra era quatro, comparando com essa daqui. Ou seja, se você der uma filmada nessa balsa, você vai ver que ela está precisando de reparos também. Está precisando? É um dos acessos principais para a gente ter acesso ao município. Verdade. Só que essa balsa, ela pertence ao município paulista de Iporanga. Ah, tá. Então, como diz, um município do Paraná não pode interferir em uma questão de convênio. A gente precisa que os estados estejam conversando, dialogando, porque a gente não tem estrutura para passar de carro. E o nosso povo, como diz, são cinco comunidades que tem depois do Parque Estadual das Laurazes, que precisam desse atendimento. Aqui dá acesso a Jonsura? A gente vai passar em Jonsura agora. Ah, vai passar para Jonsura. Vai passar para Jonsura. Então, aqui a gente vai estar passando, gente, por uma comunidade quilombola também, comunidade de quilombo, que é o Jonsura. É uma comunidade muito conhecida, muito bem reconhecida também, né? Já esteve recebendo bastante visitas também de deputados, né? Alguns deputados esteve fazendo visita aí. E o Newton sempre esteve buscando recursos, correndo atrás, com apoio de deputados, buscando parcerias, né? Para melhorias das comunidades, tanto quilombola quanto comunidades em torno, né? E ele estava me contando, já sabia dessa situação, tanto é que quando eu estive correndo atrás da energia lá do sítio, que foi uns vídeos que eu postei bem recentemente aqui no nosso canal, como a gente conseguiu a energia. A gente não mencionou, inclusive, o Newton, mas ele foi um cara que nos deu muito apoio nessa questão da energia, porque foi através dele também que a energia chegou, né? Foi através do seu projeto, do seu empenho, né? Através das cobranças que a gente fez junto ao Estado, junto à Copel. E, como dizem, a gente não pode ter o mérito sozinho, porque a gente teve participação também das outras lideranças das comunidades quilombolas. E, em conjunto, a gente conseguiu... É, uma batalha em conjunto com todos, né? No caso, um apoio de todos. Na época que eu fiquei sem energia, né, Newton? Então, eu fiquei sem a energia lá porque, tipo, foi para as outras pessoas. Eu não estava no sítio na época, era bem recente que eu tinha adquirido lá, né? E o meu sítio ficou sem energia. Tu lembra, né, da batalha que foi, né? Então, eu estive buscando... Um das pessoas que me passaram o passo a passo, os contatos. Me passou, inclusive, talão de luz para a gente estar pegando referência, que era bem distante do meu sítio, que é a comunidade onde ele mora, é bem para cá. Mas eu peguei com ele, talão de luz, para estar buscando referência, para ir na Copel e tal. Rapaz, foi uma luta, hein? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu lá a energia. A energia chegou. Agora temos que melhorar isso lá. É, hoje a gente está correndo atrás aqui. Vamos embora lá, Nilson. Vamos lá. Correndo atrás. Eu pego que você vai em cima, lá. Tá, tranquilo, então. Vamos subindo ali, gente. O Nilson vai sair aqui. Hoje a gente vai estar correndo atrás da estrada. E o Nilson está fazendo o que parte, mais uma vez, nos dando um apoio, nos dando uma força com a questão aqui de deslocamento, né? Porque eu estou a pé agora, no momento, né, gente? Não aqui, que eu estou a pé aqui andando. Eu estou a pé porque eu estou sem veículo, pessoal. Vai entender, né? Bom, bora lá, gente. Ah, e o frio, gente. O frio está intenso. Olha lá. Já estamos aqui em Adrianópolis, agora novamente, mesmo município do meu sítio. E bora lá, gente. Bora lá na cidade. Aí, vamos embarcar aqui novamente. Embarcar aqui. Sujar o carro, hein, Nilson? Você já viu como está dentro, né? Então, Nilson, vamos finalizar aqui o vídeo. É... Depois, mais para frente, a gente vai estar fazendo mais vídeos aí com o Nilson, né? Talvez, um dia, a gente vai lá na sua comunidade, Nilton. Mostrar lá, né? Maior prazer. Mostrar como que o pessoal passa por ali. Como que eles, digamos assim, sem o acesso de veículo, né? Para a comunidade deles. E é na beira, gente. Muito próximo. Quantas casas tem lá na comunidade, Nilton? Hoje, somos 168 famílias. 128 casas. 168 famílias, gente. E eles moram assim, tipo, bem à margem do rio. Aqui, né? No caso, por esse lado de cá. Seria a comunidade. Pro lado de lá, tá a Barra do Turbo. Um exemplo, lá em cima, no Corredor do Franco. E o único acesso deles ali é a passarela, né? Uma passarela. Uma passarela que conhece, sabe? Uma passarela que passa, cruza por cima do rio. Uma ponte pêncil, que é conhecida. Ah, entendi. Uma ponte feita de cabo de aço. E balança bastante. Quem tem labirintite, não passa, né? Consegue passar, não, né? Não. Eu sou livre. Gente, é isso aí. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Esse aqui é um vídeo só da travessia da Balsa. Foi uma aventura aqui. A primeira aventura nossa. E a gente bora lá agora pra Adrianópolis, gente. A gente vai aqui curtindo a paisagem. Curtindo um pouco também da natureza aqui pra esse lado de cá. Por aqui eu não tinha passado ainda. Não conheço esse trajeto. Primeira vez de estar passando aqui. Só passei lá por Apiaí, então. Vamos ficar conhecendo mais um caminho pra ir pra Adrianópolis agora. Beleza, gente? Valeu, valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu, Nilton. Obrigado pelo depoimento aí. Que isso, Curi. Tamo junto. Valeu, gente. Tchau, gente.